O ator sul-coreano Lee Sang-kyun, conhecido por seu papel no filme vencedor do Oscar Parasita, foi encontrado morto no dia 27 de dezembro de 2023. Ele foi descoberto dentro de um veículo em um parque em Seul, e as circunstâncias indicam um aparente suicídio. Antes de sua morte, Lee estava sob investigação devido a alegações de uso ilegal de drogas, que ele afirmou ter ocorrido sob circunstâncias enganosas. Lee Sang-kyun teve uma carreira notável, ganhando reconhecimento internacional por seu papel em Parasita e atuando em vários outros filmes e séries de TV sul-coreanos. Sua morte causou grande tristeza entre fãs e colegas da indústria do entretenimento. A morte de Lee Sang-kyun, ator preeminente e talentoso, conhecido por seu papel marcante no filme Parasita, tem uma dimensão profundamente emocionante e tocante. Sua partida inesperada, sob circunstâncias trágicas, nos lembra da fragilidade da vida e do peso que as adversidades podem ter sobre as pessoas, mesmo aquelas que parecem ter alcançado o auge do sucesso. Lee era um ator de imensa habilidade, cuja capacidade de trazer personagens complexos e intrigantes à vida tornou um nome respeitado não apenas na Coreia do Sul, mas em todo o mundo. Seu papel em Parasita, uma representação nuançada de um pai de família numa narrativa que explora as divisões sociais, recapturou a imaginação do público global. Esse filme não foi apenas um sucesso comercial, mas também um fenômeno cultural, ganhando reconhecimento internacional e prêmios prestigiosos. A notícia de sua morte, portanto, vem como um choque. revela a complexidade e os desafios pessoais que ele enfrentava, destacando que, por trás do brilho das câmeras e da fama, há uma pessoa real, com lutas reais. Sua jornada, marcada por conquistas profissionais significativas, também foi permeada por desafios pessoais, incluindo recentes alegações de uso ilegal de drogas e expressões inerentes ao estrelato. A resposta dos fãs e colegas foi uma onda de tristeza e apoio. As homenagens a Lee refletem não apenas a admiração por seu trabalho, mas também um reconhecimento da sua humanidade e um lembrete de que a vida de cada indivíduo é preciosa e que a perda de uma pessoa deixa um vazio nas vidas de muitos. Neste momento de luto, é importante lembrar as contribuições inestimáveis de Lee para a arte e a cultura, e reconhecer a alegria e o pensamento que ele trouxe para as telas ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, devemos ser sensíveis e respeitosos, evitando especulações e respeitando a privacidade e a dor daqueles que ele deixou para trás. A morte de Lee Sang-kyun é um lembrete solene de que, por trás de cada rosto público, há uma história humana, frequentemente mais complexa e desafiadora do que podemos imaginar. Ele será lembrado não apenas por suas realizações artísticas, mas também como um ser humano que, como todos nós, enfrentou seus próprios desafios. A morte faz parte da vida, mas dói demais a despedida. Vai com Deus, vai que o céu é teu. Dai Top News. Notícia triste, Brasil. A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada A gente já não liga mais pra nada que pensa. Obrigado.